Olá, tudo bom? Eu sou Brisa Sócio, professora Brisa, e essa é uma videoaula voltada para a terceira série, terceiro ano do ensino médio, especialmente ao terceiro E, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre cidadania, cidadania, ok? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, certo? Pessoa, indivíduo ou pessoa dentro de um estado, vamos falar então, por exemplo, vamos pensar no Brasil, especialmente os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, então, tem deveres, aliás, tem direitos, e os deveres? Tem que andar junto. Tem deveres? Também tem direitos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão, tá? Então, se você tem direito, outros vão ter deveres e vice-versa, ok? É uma lógica muito clara. Vamos pensar no Brasil, por exemplo, colônia. Existia direitos e deveres? Existia isso? Lembrando que o Brasil tornou-se independente em 1822, não é isso? Teve, inclusive, uma constituição nessa época. Ele tornou-se independente, né? Porém, ele era o Brasil Império. Posteriormente, o Brasil tornou-se uma república, no final do século XIX. Então, vamos ver se eu acho que a Constituição, a primeira Constituição do Brasil... A primeira Constituição do Brasil, vamos ver. A primeira Constituição... Lembrando que a cidadania, ela implica diretamente na apropriação, né? Do Código de Leis que rege uma nação. Então, a Constituição de 1891... Será que foi essa a primeira? Ó, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, tá? No final do século XIX. Ou a Constituição de 1891, foi a primeira Constituição Republicana do país, promulgada em dois anos de negociação após a queda do Imperador Dom Pedro II. Então, quando o Brasil tornou-se república, então teve a primeira Constituição. E vamos ver aí se tem um trechinho dela? Constituição de 1891. Bom, ela... Bom, fala sobre ela aqui no contexto constitucional, debatida e aprovada pelo Congresso Constituinte Nos anos de 1890 e 1891, foram abolidas as principais instituições monárquicas, como o Poder Moderador, o Conselho de Estado e a vitaliciedade do Senado. Foi introduzido o Sistema de Governo Presidencialista. O artigo, é o artigo dessa Constituição. Terceiro E, não desanime, hein? Faz as atividades que eu vou passar no final aqui desse... Dessa videoaula eu vou passar... Uma atividade pra vocês me entregarem a semana que vem já. Olha aqui, ó. A Constituição de 1891 determinava a criação de três poderes. Que até hoje nós temos, tá? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, ficando extinto o Poder Moderador. Tá? O Poder Moderador era da monarquia. A separação entre Estado e Igreja Católica, que antes era junto, né? Estado e Igreja Católica. O Estado seria o responsável pela emissão de certidões e certificados. E o clero católico deixaria de receber subvenção do Estado. Tá? A liberdade de culto para todas as religiões. Então, você pode ser culto de qualquer religião. Não é proibido você ser... Budista, umbandista, católico, protestante, evangélico. Islâmico, islâmico, assim como eu sou, no caso, né? Enfim. Qualquer religião é permitida no Brasil, graças a Deus. Tá? A proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos, tá? De nobreza. Então, isso aí foi proibido. Não sabia dessa. A instituição do voto universal para cidadãos alfabetizados. Então, quem podia votar de acordo com a primeira constituição? Só quem sabia ler e escrever. Não tá falando se é homem ou mulher, os dois, no caso, tá? A criação do poder legislativo bicameral. Os deputados tinham um mandato de três anos e os senadores nove anos. Então, o que é bicameral? É senador, né? O Senado e a Câmara dos Deputados. Isso pôs fim ao Senado vitalício, que antes já tinha um Senado vitalício, né? Era senador sempre, no caso. Não, isso aí já mudou. Os senadores podiam ficar nove anos. Então, até que é um tempo bom. O surgimento do poder legislativo provincial. Assim, as províncias poderiam criar suas próprias leis e impostos. Depois, as províncias se tornaram estados. Tendo mais autonomia em relação ao poder central. Tá? Então, isso aqui é só uma breve, assim, uma retomada, né? De um aspecto histórico. Do detalhe aqui. Detalhe não, né? De uma coisa tão importante que é esse tema, né? Que nós chamamos de cidadania, tá bom? Aí, vocês pegam a postulinha. Eu tô com essa xerox, com essa fotocópia aqui. Tá? Vocês, por favor, usem a postila. Tá bom? Essa postila chama-se caderno do aluno. Então, vocês precisam pegar essa postila. Eu tô aqui, ó. Terceiro E, por favor. Página 72. Então, essa videoaula é de Sociologia, tá? Então, essa postilinha abre a matéria dizendo assim, ó. Lembrando que a gente ainda tá na postilinha 1. Tá bom? Que a gente já vai terminar ela rapidamente. Isso aqui é uma revisão, inclusive. E diz assim, ó. Quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Olha só, gente. Vamos ver aí. Os costumes são importantes, viu? Isso quem disse foi Emily Jerkheim. Um dos fundadores da Sociologia, tá? Então, quando os costumes são insuficientes, é impossível fazer respeitar as leis. Tá? Então, vamos lá. O momento zero. O momento zero é sobre cidadania. Tá? Então, o que é cidadania, minha gente? Meus alunos queridos, cidadania é a prática dos direitos e deveres. Não é verdade? Não é verdade? Segundo o site Infoescola, o Brasil Escola, aliás, cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Tá? No que se refere ao seu poder e grau de intervenção, no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Olha só. Tá? Então, existem graus de cidadania, tá? É o conjunto de direitos e deveres exercidos por um cidadão. Essa expressão vem do latim civitas. Civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade. Antigamente. Lá na Roma Antiga, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. Então, não é só quem mora na cidade que tem cidadania. Claro que não. Termos de Brasil e tudo mais. Bom, no campo do direito, existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui, tá? E, entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral, que também é um direito, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. O que é o zelo pelo espaço, gente? Gente, vocês sabem que é deixar tudo limpo, organizado, né? Coleta de lixo, tem a reciclagem, manter, fazer a manutenção de tudo, né? Não só da limpeza, mas de todos os aspectos, né? Do ambiente urbano. Também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, à legalidade de sua permanência em determinado território, administrado por um Estado nacional, tá? Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa, cidadania americana. Então, tem no direito, tem, por exemplo, o direito de ir e vir, tá? Bem como o de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação, tá? Então, isso daí é no aspecto, no campo do direito. Aí tem em relação à nacionalidade, tá? Ah, cidadania americana, ah, cidadania italiana. Em caso de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. Então, quem está livre é obrigado a votar. No Brasil, né? A gente, nos Estados Unidos, não é obrigado a votar. Mas tem quem está preso, tem o seu direito vetado, ou seja, proibido, tá? Então, voltando aqui, no caderninho do aluno, página 72, tá? Momento zero, que é a cidadania, que eu já dei uma explicadinha, né? Então, iniciamos o primeiro bimestre de seu último ano na educação básica. Só pra revisar, hein, gente? Se estão no último ano, tá? A gente vai fechar o primeiro bimestre agora. Fiquem atentos. Façam as atividades pra não ficar com nota baixa. Ao final de um ciclo na sua formação acadêmica, estará encerrado. Depois desse ano, você terminou o ensino médio. Então, é um ciclo. É um momento muito importante, porque faz parte da transição para a vida adulta. Então, a sociologia vai te ajudar a desenvolver habilidades que serão muito úteis nos caminhos que trilhará e que está trilhando, né? Desde já. Agora e depois que sair do ensino médio. E vocês sabem que a vida adulta, gente, implica muitas responsabilidades, tá? E responsabilidade implica em direitos e deveres. No exercício da cidadania. Tá? Então, o tema central, pelo menos agora, nesse primeiro bimestre, depois ao longo desse ano, é a cidadania. Ok? Especialmente agora. E agora vamos para o momento 1. Number 1. Vamos para o momento 1. E vamos lá, tá? Ó, qual olhar você utiliza ao analisar uma situação, um fato, dados estatísticos ou uma lei? Lembra que vocês estudaram que precisa exercitar e exercer e aprender o olhar de estranhamento? Ter consciência da importância do olhar do estranhamento e pô-lo em prática. Então, é o olhar de desnaturalizado, pautado no estranhamento, de o porquê aquilo que está posto tem grande aceitação ou rejeição, por exemplo. Tá? Então, eu já falei que a cidadania, ela tem uma história, tá? No Brasil, por exemplo, ela é recente. E... Nossa sociedade contemporânea, ela é pautada na democracia. Certo? Que tem como base, ela é certa, a cidadania. Então, ó. Este é um tema bastante amplo e que não se esgota apenas em um tempo de aula. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre isso, tá? E aí, o livro didático e tal, tem bastante sobre isso. Depois, a gente, se a gente tiver oportunidade, vocês vão utilizá-lo, tá? Só que vamos pegar firme agora na apostilhinha. Vocês podem pesquisar sobre cidadania, então, na internet. Eu acho que bastante gente já fez essa atividade, tá? Sobre a cidadania. Aí, vocês... Todo mundo já fez... A pesquisou sobre o significado, né? E a importância dos direitos civis, políticos e sociais, humanos e humanos. Direitos civis, políticos, sociais e humanos. E esses direitos estão associados à cidadania. E devem ter destaque sempre, né? Especialmente nessa aula, tá? E seus desdobramentos em contextos históricos, certo? Porque esses direitos foram conquistados. Foram... Por exemplo, o período do Getúlio Vargas teve muita importância na promulgação dos direitos trabalhistas. E, além disso, tem também o aspecto jurídico, tá? Então, tem o contexto histórico e jurídico, ok? E... A gente também vai trabalhar muito com o poder como... A consciência, né? E a aprendizagem sobre o papel do poder público. E o que é o poder público, tá? Então, vocês vão pesquisar o que é o poder público, tá? Quem já pesquisou os direitos civis, políticos e sociais, humanos... Eu sei que já pesquisou. Por exemplo, Laurinha. Ó, beijos pra você. Será que você vai ver essa aula, Laura? Espero que sim. Opa, caiu aqui meu papel. Deixa eu pegar. Muita gente já fez o terceiro E noturno, classe forte, tá? Então, eu só tô dando uma relembrada pra quem ainda não fez, tá? Então, você vai pesquisar sobre isso, né? A cidadania, os direitos civis, políticos e sociais, o que é o poder público. E, de forma... Se possível, discutir em grupo, né? Vamos ver se dá pra formar um grupo. Gente, vamos ter que formar um grupo, tá? Vamos formar um grupo no WhatsApp. Bom, método sociológico também vamos pesquisar, tá? Bom, é isso aí. Por enquanto é isso, tá? E aqui eu vou ler esse quadrinho aqui sobre... A diferença entre ser crítico e ser critiqueiro, tá? Então, ó, a diferença entre ser crítico e critiqueiro é que do primeiro, que é o crítico, né? Espera-se um posicionamento respaldado em dados concretos e refletidos. No segundo, espera-se simplesmente discordância de tudo, sem critério e ou embasamento, que é o critiqueiro. Tá bom? Sem ele, o critiqueiro, não tem embasamento teórico e racional. Nesse sentido, falamos também do alienado político, cuja postura é problemática na medida em que este se abstende de discutir o que o envolve diretamente e a sociedade como um todo. Olha só. Então, ser critiqueiro não é legal, né, gente? É muito triste, porque se torna uma pessoa que faz um rolo só, sem resolver nada. Nesse sentido, falamos também do alienado político, né? Que tá muito ligado ao critiqueiro, cuja postura é problemática na medida em que este se abstende de discutir. Então, não sei o que que é pior, se é o critiqueiro ou é o alienado político. Porque o alienado político não discute o que envolve diretamente sobre os assuntos que o envolve, né? Envolve a sociedade como um todo também. O alienado político não toma parte de decisões que afetam a si e ao grupo. Fica alienado, ou seja, alheios, fora da realidade sociopolítica. Portanto, não é estranho o fato de que, ainda que a palavra cidadão esteja sempre na ordem do dia, por vezes as atitudes das pessoas estão pouco imbuídas de cidadania. Então, é estranho, porque existem tantos alienados, né? E, ao mesmo tempo, a palavra cidadão, né? E cidadania, tá sempre na ordem do dia. Às vezes as atitudes das pessoas estão pouco imbuídas de cidadania, é verdade. Isso desemboca na hipótese de que, talvez, nós brasileiros não sabemos, efetivamente, o que é e como se dá a cidadania. Por isso que você precisa saber. Justamente por esse problemão que nós temos, que é a alienação. E outro problema, como eu já disse, é o critiqueiro, tá? E, ao contrário do crítico, o critiqueiro, ele só discorda de tudo, sem critério, e sem embasamento teórico. E também ele chega a ser irracional, né? O critiqueiro. Então, esse foi o momento 1. Eu falei do momento 0, que é sobre a cidadania. E daí, eu também li o momento 1. E eu vou passar a atividade. A atividade é pesquisar o que é a cidadania, certo? Pesquisar sobre os direitos civis, políticos, sociais e humanos. E pesquisar sobre o método sociológico. Ok, meus amores? Beijos! Estudem bastante. Ou salamu alaykum e... Até o próximo vídeo, momento de leitura. Bye! Veremos em breve. Se Deus quiser. Tchau, tchau.